Oite de freche Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede boca, pede boca, pede boca Pede boca, pede boca, pede boca, pede boca Pede boca, pede boca Tá uma grincheta Caralho 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 Ela encostou e endureceu E eu não sei o que ele é É de boca, é de boca, é de boca É de boca, é de boca É de boca, é de boca, é de boca E hoje eu quero que se foda Foda, foda, foda Que se foda Que se foda a porra toda Foda, 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 foda Foda, 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 foda Que se foda